Olha, olha, atenção, atenção, vem pra cá, já foi resolvido lá, graças a Deus. Isso foi ontem de noite, foi resolvido. Eu quero agora na comunidade, a comunidade Salinas de Bama, em Cabedelo. Lima continua lá ao vivo, eu volto pra Lima aqui, na comunidade, na comunidade. Aqui a TV também é da comunidade, é sua, é do seu bairro. Vai Lima, contigo Lima! Cidade em Ação É, mais uma vez, boa tarde, Samuca, boa tarde, Paraíba. Olha, todas as televisões nesse momento aqui no Salinas de Bama, sintonizadas na gente. Inclusive, eu quero agradecer, Samuca, o respeito que a comunidade tem por você, Samuca, por você e pela TV Arapuã. Olha, inclusive as pessoas falaram aqui, olha, as pessoas só saíram de casa, quando a TV Arapuã chegou, as pessoas se sentiram seguras. O conflito foi por aqui, Samuca. Você vai ver aqui, olha, as marcas de sangue, aqui, olha, cápsulas, cápsulas aqui e marcas de tiros aqui nas paredes. Você pode ver marcas de tiro aqui, olha, e continuou por aqui, olha, olha a marca. O nosso cinegrafista, Arun Lavô, vai mostrar aqui, Arun? Aqui, olha, outro aqui, outro aqui, outro tiro aqui, olha, teve mais por aqui também, marcas de sangue por aqui, olha, marcas de sangue por aqui, olha, mais marcas de sangue aqui, por aqui, por esse caminho e foi por aqui também. A gente vai chegando aqui, nesse beco aqui, mais marcas de sangue aqui, por esse caminho todo aqui, a gente é a única emissora no local aqui, a comunidade tem muito respeito pela TV Arapuã e, como a gente sempre fala, a gente não é juiz. E aqui, mais marcas, aqui, mais marcas, aqui, olha, mais marcas de tiros aqui, por aqui, outras marcas, tudinho. Samuca, a comunidade explicou a gente o que está acontecendo aqui na comunidade. O que é que ocorre? Aqui, tinha antes uma facção que comandava aqui. Chegou outra e retirou essa facção. E tinha chegado a terceira, que era a que estava aqui ontem. E essa terceira, segunda população, estava fazendo a segurança da comunidade para a segunda que foi retirada não voltar. Porque a segunda que foi retirada, segundo a população, teria expulsado vários moradores aqui da Salinas Ribamar, inclusive praticado mortes aqui. E a população informou que essa facção estava aqui preparada, pronta e preparada, para evitar a entrada da segunda que tinha sido retirada. Eu vou só mostrar aqui, para encerrar aqui, ninguém quer falar naturalmente porque tem medo. Eu queria até que essa menina saísse aqui da frente, para a gente não mostrar essa menina. Mas as casas aqui, a maior parte, estão abandonadas. Segundo a população, é que as pessoas, pela segunda facção que veio para cá, teriam sido expulsas. E muitas foram para o bairro do Renascer. E com a volta, com a chegada dessa terceira facção, as pessoas estavam começando a voltar. E essa turma estava aqui, para proteger da chegada da segunda facção que tinha sido retirada daqui. Portanto, essa guerra de facções está chegando a esse ponto. É isso que a gente tem que informar. Como o Sambuca sempre fala, a gente tem que ouvir todos os lados, ouvir todo mundo, fazer um bom jornalismo. Quero agradecer a confiança de toda a Paraíba, para nos permitir chegar em todo lugar. E aqui, a única emissora, TV Arapuã, e aqui o deserto, dessa comunidade aqui, você vai ver o deserto. O medo paira aqui no local. É contigo, Sambuca. Exatamente, a turma com medo, todo mundo com medo aí. Você viu que Lima narrou bem, né? Tinha uma facção, saiu, chegou a segunda, e segundo os moradores estavam aterrorizando. Aí veio uma terceira e seis, a segunda fora. Aqui vocês não vão mexer, não. É moído, é complicado demais. Mas, olha, eu só quero dedicar, Gabriel, uma música para todos que estão assistindo a gente, que estão em casa. É porque, olha, é aquilo que eu falo, aqui a gente prega a paz e o amor. Eu sou um dos apresentadores que não denigro e nem vou atacar a imagem de ninguém, porque tem momentos que você não resolve atacando ninguém. Eu não vou resolver o problema se eu aqui fizer ataques. Eu não vou resolver o problema, eu vou atacar. E eu não vou resolver o problema, eu vou resolver o problema.